Desabrocha Linda rosa, dona airosa, sobre a campina orvalhada Manso regado, murmura na verdura, descrevendo giros mil Some-se a estrela brilhante, vacilante, no horizonte cor de anil Ergue-te, ó meu passarinho, de teu ninho, vem gozar da madrugada Modula teu terno canto, doce encanto, de minha alma amargurada Ó meu sabia formoso, sonoroso, já desponta a madrugada Desabrocha a linda rosa, dona airosa, sobre a campina orvalhada Desabrocha a linda rosa, dona airosa, sobre a campina orvalhada Vem junto a minha janela, sobre a bela verdejante, laranjeira Bebeira e flúvio das flores, teus amores, nas asas de aura fagueira Desprende a voz adorada, namorada, poeta da solidão Ó meu sabia formoso, sonoroso, já desponta a madrugada Desabrocha a linda rosa, dona airosa, sobre a campina orvalhada Desabrocha a linda rosa, dona airosa, sobre a campina orvalhada Manso regado, murmura na verdura descrevendo giros mil Some-se a estrela brilhante, vacilante, no horizonte cor de anil Ergue-te ó meu passarinho de teu ninho, vem gozar da madrugada Modula teu terno canto, doce encanto de minha alma amargurada Ó meu sabia formoso, sonoroso, já desponta a madrugada Desabrocha a linda rosa, dona airosa, sobre a campina orvalhada Desabrocha a linda rosa, dona airosa, sobre a campina orvalhada Desabrocha a linda rosa, dona airosa, sobre a campina orvalhada Obrigado.